Música Vou estar fazendo sorteio aqui do Vou estar fazendo sorteio aqui do Clutch Roy Que eu falei que ia fazer dia 10 Só que amanhã não vai dar Porque eu vou estar muito ocupado Então eu vou estar fazendo aqui hoje Então os nomes de quem comentou aí No vídeo abaixo vai estar aqui Coloquei aqui os papéis Então vamos que vamos Lembrando que eu não sei qual é o nome Que está aqui dentro de tudo aí Então bora abrir Música Então Junho Junho Santos Quem ganhou aqui É Música 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 Música